E aí Aqui é o Daz Menezes, pela TV Pitaguari, programa Conexão Agora. Dando seguimento à nossa linha de entrevista com os candidatos a prefeito na eleição 2020, Maracanau. Estamos aqui agora com Marcos Gomes e a Eudina Aviz. Vamos bater um papo agora aqui, começando pela pergunta tradicional. Marcos, o que te motivou, falo para o nosso internautas, o que te motivou essa candidatura a prefeito Maracanau? Antes de mais nada, bom dia. Estamos, bom dia, mas no momento que a gente chega aí na sua casa, boa tarde ou boa noite a todos da TV Pitaguari. E a motivação é o que move todo e qualquer cidadão, né? Ver o seu município. Estou aqui há 10 anos, aproximadamente, da última vez que vim para cá. E o que nos motiva é ver o município mais acessível para toda a população em questão de serviços públicos, acessibilidade das pessoas com deficiência, enfim, coisas desse tipo. E a escolha da vice, é que a vice é unifamiliar, né? Marido, mulher, como é que foi essa escolha? Como é que se deu esse processo? Bom dia a todos da TV Pitaguari. E o que motivou nós fazermos essa parceria prefeito e vice foi projetos em comum na área da deficiência por termos uma filha com deficiência, termos uma filha autista. E foi isso que fez a gente fechar esposa, marido e mulher no caso. Feito essa parceria, Marcos, eu gostaria que você falasse um pouco de caso você venha a ter êxito no seu pleito, quais são os seus projetos, como se daria a sua gestão com você e que projetos você teria para a sociedade maracanãense como um todo? Bem, muitos talvez não saibam, mas eu sou guarda municipal de carreira, tenho um projeto de... Acredito que dentro do que a gente criou de programa de governo, eu vou dizer que a cereja do bolo seja uma reestrutura da guarda municipal, em questões de equipamento. No entanto, dentro desse projeto para a guarda municipal, a gente tem algumas vertentes no campo social, de acessibilidade, a pessoa com deficiência, de justiça social, porque fazer justiça social não é um tema nem de direita nem de esquerda, é um tema de ser humano. Então a gente precisa trabalhar a justiça social no nosso município. Então, acredito que é um pouco variado, é diversificado. Eu tenho uma plataforma que é reestruturar a guarda municipal no campo da segurança municipal, mas com vertentes no campo social também. Voltando aqui um pouquinho à questão da vice, do ponto de vista legal, tem algum... E não existe impedimento, por exemplo, marido, mulher, prefeito e vice, não existe nenhum impedimento de ordem legal, você como estudante de direito, assim como eu? Não, não, não há. Já fui questionado algumas vezes. Haveria, se ela ou eu já tivéssemos ingressado em algum cargo eletivo, aí haveria impedimento. Como nenhum dos dois exerce cargo eletivo, isso quer dizer a gente nunca foi eleito para vereador, ou perfeito, nada do tipo. Então, a gente... Não há impedimento legal para que a gente... Agora sim, se caso venhamos serem eleitos, a gente pode até ir para a reeleição, mas posterior a isso não pode mais, porque aí já ambos já exerceram cargo eletivo. essa questão da eleição tripla é verdade geral, né? Mas vamos aqui a outra questão, Marcos. Caso você seja, obtenha êxito no seu pleito, como se daria? A gente sabe que, por exemplo, a governança, a gestão, a administração em si, ela depende muito de uma base de apoio sólida, não só da sociedade, mas também do legislativo. E aqui, até pela composição da sua chapa, a gente vê que você não teria uma base sólida no legislativo. Como é que seria a sua relação com o legislativo? Bem, a gente tem o... a ideia, né? Na realidade, é ideológico. É... Conversar sempre, o diálogo é essencial para que a administração pública possa fluir de maneira que tenha como objetivo principal a prestação do serviço público ao cidadão. Esse diálogo se daria dentro daquilo que eu entendo como legal e coerente. Não aceitaria ser feito balcão de negócio dentro desse diálogo. Acredito que estaríamos abertos a dialogar com qualquer frente de esquerda, de direita. A gente tem chegando no entendimento onde o bem comum fosse o cidadão, a gente está tranquilo para fazer esse tipo de diálogo. E a senhora, como vê essa relação? Eu concordo com ele, nessa parte do diálogo, sempre é muito importante. Eu acredito que hoje o município está muito defasado por conta disso, falta de diálogo. e pelo balcão e pelo balcão de negócio, tipo, eu favoreço isso aqui e prejudico aqui. Vejo muito que acontece isso e como exemplo eu tiro bastante o meu bairro, aí vem a educação, vem a saúde e tudo é um conjunto. Ok. Agora vamos sair um pouquinho da nossa vida e vamos entrar na vida dos outros. Eu tenho duas questões aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Eu gostaria que vocês fossem até pelo nosso tempo na questão da resposta do Sucinho. Primeiro ponto, como é que vocês veem a candidatura do ex-secretário de juventude Daniel Baima pelo PT com a com a coligação com a Reis com o Eldadio com o Banco Pajor? É uma questão. E a outra, como é que vocês veem a mudança e eu aqui eu vou dizer essa mudança que foi até uma surpresa para mim, a mim, pouca coisa causa surpresa, mas isso me causou surpresa. A mudança do nome principal na candidatura do Julinho para Julinho líder do governo. Ou seja, a gente sabe que houve uma tentativa e não foi de hoje, não foi desde o início uma tentativa do Julinho de trazer o PT para uma eventual vice dele ou pelo menos para os partidos de sustentação da sua candidatura. Isso, inclusive, aconteceu no dia seguinte à convenção do PT, onde o Daniel foi levado para a direção estadual e passou dois dias por lá tentando reverter e conseguiu reverter. Então, como o Julinho não vai poder usar a imagem do PT e tal, ele colocou esse nome como nome principal na urna. Mas, essas duas situações, Marcos, queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, vamos lá. Primeira pergunta, como é que eu enxergo a candidatura do Daniel? Eu enxergo como, não vou falar a manobra, mas é uma estratégia política de quem está dentro da gestão municipal, o Partido dos Trabalhadores, em algumas exceções, ela se encontra dentro da base da gestão municipal, desde quando o Roberto assumiu em 2005. Então, para mim, eu vejo uma estratégia e a política é feita dessa forma, e aí não há ilegalidade nessa questão, são coisas que são feitas dentro da legalidade, mas eu vejo dessa forma, eu enxergo que é uma estratégia da gestão, tendo em vista que o Daniel Baima, no meu entender, é aliado do Roberto Pessoa. Até lamento porque o o Eudazio viria ali para ser uma alternativa e acabou coligando com o Daniel, mas, de toda forma, o Daniel tem o eleitorado dele e vai somar junto com o Eudazio, que é um cabra muito bom. No tocante ao Julinho, até me surpreendi, ontem a gente comentou isso aqui em casa de, assim, como assim, líder do Camilo, eu achei, eu particularmente, eu não me utilizaria, não sei se a equipe de marketing do candidato, do pré-candidato, achou por bem se utilizar desse marketing e se vai lograr êxito com isso. Eu vou lograr êxito com isso. Eu particularmente não usaria, de forma alguma eu me utilizaria, até porque, como você está vendo, eu sou subespetor da Guarda de Maracanau, mas eu não utilizo da minha função. Ontem mesmo estava num grupo falando isso com outros guardas, que estão sendo candidatos em outros municípios, mas o que você acha? Eu não utilizo, eu não gosto. Se você quer fazer, porque tem outros políticos que utilizam, por exemplo, Capitão Vale, e outros mais que se utilizam do delegado Cavalcante e se utilizam do seu cargo, da sua função pública como um nome político. E chamar isso, não tentativamente chamar isso. Eu não faço, particularmente. Agora, eu me espantei, porque eu não, até então, não tinha tomado conhecimento. Tomei conhecimento ontem desse registro junto ao TRN. A senhora quer falar alguma coisa sobre isso? Só complementar, essa parte. Eu, particularmente, fiquei decepcionada com o Heide. Nós fomos até para a vinda da Marina, que eu admiro muito também, acho uma mulher guerreira, e achei, fiquei assim, meio decepcionada, porque, poxa, vice do cara do PT, eu, particularmente, nunca gostei do PT, não sou admiradora do PT. Então, acredito que ele vai ser, tipo, o Lula e a Dilma, só que ele, o Daniel é a Dilma, né, caso venha, obter êxito nessa candidatura, né, é só um boneco sendo manipulado, mas, enfim, ele escolheu. E, quanto a isso, de usar nomes, né, que nem eu também vejo, eu não acho legal. Eu sou mãe de autista, poderia botar eu de namãe azul, né, porque é um termo que nós usamos muito. Ou, o lacinho do autismo, mas eu não acho legal você querer se beneficiar, entre aspas, daquele cargo ou função, daquilo que você busca fazer, e, principalmente, no meu caso, me beneficiar da deficiência dos outros e da minha filha para me promover. Encerrar esse assunto, Marquinho, então você diria, e aqui eu não estou querendo colocar a palavra na sua boca, você pode ficar à vontade, você diria que, em relação ao Daniel, por conta da relação institucional que ele teve até então com o governo, você diria que ele seria uma candidatura da gestão, uma estratégia da gestão, uma candidatura, poderia ser chamada de uma candidatura laranja, você diria isso? Não diria isso, porque laranja é um termo utilizado para uma candidatura que vai como faz de conta, não vai no intuito de tirar votos, o Daniel está vindo com o intuito de tirar votos, principalmente da base, acredito eu, que da base do Julinho, ele tira mais votos do Julinho do que do Roberto, então eu acredito que assim, é uma candidatura coringa, eu não vou chamar de laranja. Então você acha que foi plantada pela atual gestão? Sim, sim. Por conta da relação que ele exerceu e que ele só saiu em virtude do lapso temporal imposto pelo TRE, porque ele não teve nenhuma desavença, ele não tem nenhuma desavença ideológica com a gestão atual, ele simplesmente saiu porque, como ele era secretário, ele deveria se afastar seis meses antes do pleito para poder se candidatar agora. Então agora nós vamos sair da vida dos outros e vamos voltar para casa de novo, está certo? Dito isto, em relação à sua chapa, à sua candidatura, eu dei uma olhada na ata registrada no TRE, do TRTB, e lá eu constatei o primeiro ponto, assim, tinham me falado que a vice, e aqui a gente já conversou sobre isso, seria a sua esposa, eu não acredito, mas tudo bem, é um ponto que a gente já conversou e já esclareceu, mas o outro ponto, dois pontos que me chamaram a atenção na tua ata foi o seguinte, que nós falamos aqui da relação e tal, e aí eu vi que na tua ata tem duas pessoas que assinaram essa ata, inclusive uma foi você que presidiu, e você designou como secretário para a convenção, que foi o Sebastião Pridenor, que todo mundo sabe, pelo menos todos aqueles que militam na política de Maracanãú, sabem que ele tem uma relação muito próxima e aliado de primeira hora da família Costa Lima, Julinho, Júlio César Pai, e etc. Então, a gente poderia dizer o que? Poderia, dada essa relação do partido, de quem assinou a ata com a convenção que homologou o nome de vocês, a gente poderia dizer que vocês têm essa mesma relação em relação à candidatura de Júlio? Não, não, de forma alguma. Na realidade, o que se tratou no Gaté foi uma ótima pergunta, a ponto da gente poder esclarecer isso, porque com certeza isso aí vai vir nas redes sociais e eu estou tranquilo em relação a isso. Logo quando a gente iniciou as conversações para assumir um partido e até então a gente não tinha, não vislumbrava qual seria a legenda, a gente iniciou uma conversa com o Júlio e com o Julinho. Até então, o grupo se preparava para fazer base para o Julinho, isso em 2019. ocorreu que quando a gente teve oportunidades, não, o partido que a gente pode acessar aqui é o PRDB, que não está sem ninguém, está surdo e tal. Beleza. Só que a estadual optou por, e isso a gente já estava, já tinha passado o decorrer de 2019, a gente entrou em 2021, já estavam as portas do prazo da justiça eleitoral para a gente filiar e tudo, e acabou que a estadual disse, não, a gente vai sair com candidatura própria, só que a gente já estava com o diretório provisório já fechado. E aí, o Clindenor, e até expôs isso em rede social, ele disse, olha Marcos, eu abro mão, eu digo, mas não dá tempo. E aí, tudo isso que a estadual está nos propondo, tentando nos proporcionar essa oportunidade, vai quebrar. Eu, por mim, não tem problema. Você vai divulgar o que você, o seu lado político, eu vou respeitar. Bom seria que você estivesse aqui, mas, eu respeito. E aí, esse entrave, eu não tenho constrangimento algum em relação a isso. No entanto, fica um pouco, realmente assim, desequilibrado na balança, porque eles deveriam estar conosco. Mas, em virtude desse parâmetro que estava a gente chegando ali, quase próximo a dia 4 de abril, não dava tempo a gente pegar mais pessoas e, mas vamos fechar aqui. Não, vamos ficar do jeito que está e mais na frente a gente vê o que a gente pode resolver. A senhora quer fazer alguma consideração sobre isso? Não, assim, quanto a isso, como o Marcos já citou, eu acredito que não tem problema nenhum. Eu mesma, junto com o Marcos antes, nós já tínhamos decidido o nosso apoio ao Julinho, não, como a estadual decidiu que iria lançar a candidatura própria e, no caso, o seu Clidenor, ele é muito amigo da família do Julio, então, é uma pessoa que a gente tem um respeito enorme e aí, nós, hoje, se o Julinho fosse eleito, eu tenho certeza que as portas estariam abertas para nossas propostas. Por quê? Porque nós não saímos, nós não somos inimigos, né, que eu acredito que a política não é para ter inimigos e sim parceiros, mas, infelizmente, aqui em Maracanã é tida como um meio de inimizade. Não, tu é meu inimigo porque tu está do lado oposto, então só é amigo quem está do mesmo lado e concorda com tudo e isso eu não acho correto. É, eu vou fazer só uma consideração em relação a essa questão de inimigo, eu acredito que não chegue a esse ponto, já chegou, Maracanã hoje já teve nos seus auros tempos a questão de inimigo envolvendo até assassinatos, mas hoje a gente pode dizer que nós temos adversários, por exemplo, eu e o Marcos nem sempre a gente às vezes está de lados opostos, mas a gente é super amigos, a gente tem uma relação boa com o Ciro, se respeita com várias pessoas que, aliás, que da oposição eu me dou bem, me dou até melhor do que com algumas pessoas do grupo que eu pertenço, que é o grupo da gestão. Pronto, e considerando, assim como você falou, adversários, mas entre os grandes, prefeitos, secretários, mas quando parte para os chamados apoiadores eleitorais são inimigos mesmo. Mas aí é questão de fanatismo. É outra coisa. Marcos, assim, a gente está aqui mais uma vez agradecer aqui a você por me receber aqui na sua casa, agradecer a você, sua esposa, efeito em vício, e aqui eu quero deixar aqui você à vontade e em seguida ela para as considerações finais, para falar para os nossos internautas. Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade aqui em Audazio. A gente já tem uma história aqui bem antes, quando você ainda presidiu o Cisma, e a gente se conheceu ali na luta, na militância pelo servidor, e hoje a gente se encontra em lados opostos na questão de ideologia política aqui no município, mas com certeza todo esse momento que estamos vivendo minha esposa e eu nessa possibilidade de pleitear a prefeitura de Maracanau, para mim é uma experiência excepcional, poder discutir os serviços públicos, os quais eu também sou usuário, porque eu me utilizo do SUS para a questão de saúde, minha filha estuda em creches municipais, então a gente vai discutir aquilo que a gente vivencia, e essa oportunidade para mim é ímpar, não tem dinheiro que pague, isso aqui independente de qualquer resultado eu vou sair muito mais amanhã e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho